Oi, oi, é o seguinte, olha, hoje eu vou falar sobre Rens Garrits, nova série do Globoplay, que já tá com quatro episódios aí na plataforma, eu já assisti os quatro, vou falar aqui um pouquinho sobre o que que eu achei, mas antes aquele combinado básico de você curtir o vídeo e mandar pra todo mundo, compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, pra galera toda aí ficar por dentro dessa nova produção nacional. Prazer, Raíssa Medeiros. Você trabalha com música? Ah, eu sou ainda, sentindo minha sorte mudar. Acredito que todo mundo, que nem eu, ficou aí falando, caraca, o que que quer dizer Rens Garrits? Rens Garrits é uma expressão ali de Goiânia, né, Goiás, que é meio que como se fosse caraca, nossa e tal, e Rens Garrits é uma casa de composição que é uma das protagonistas, vamos dizer assim, do seriado. Mas a protagonista de fato é Alice Wegman, que ela interpreta a Raíssa, que no dia do casamento dela descobre que é corna, e aí ela decide tomar um rumo diferente da vida dela, sai da cidade, rumo à Goiânia, pra tentar a sorte como cantora, que é o seu grande sonho. Só que no caminho, né, o carro dela, que já é um pouquinho velho, atola, e aí aquilo dá uma inspiração nela pra fazer uma música, e chegando em Goiânia, ela vai trabalhar no Bar da Carol, que é interpretada pela Tia Mar, e aí ela, numa oportunidade, canta essa música que ela compôs na estrada, e uma das pessoas que trabalha na Rens Garrits, né, que é essa casa de composição, um compositor, ele escuta a música e ele rouba essa música pra ele, dizendo que é dele, inclusive gravada depois por uma cantora e virando um hit nacional. Acontece que quando isso rola, a Raíssa, né, que é a personagem da Alice, ela vai tirar satisfação, ela vai lá na Rens Garrits pra poder falar que não, a música é dela e tal, não sei o que lá, e aí o que é solucionado, né, a dona da casa de composição, que é interpretada pela Débora Seco, resolve falar, não, vem trabalhar aqui com a gente, que aí você participa também, e já vai lapidando aí o teu sonho, entrando no meio e tal, e aí essa é a solução que acontece. Só que ela não imaginava que lá, além dela tentar o sonho dela, ela também ia ter questões familiares, porque ela descobre que o pai, que ela sempre achou que estava morto, está mais vivo do que nunca, e inclusive é pai também dessa outra cantora, que gravou essa música dela, roubada por esse outro compositor. E esse é só o pontapé da série, que tem amor, tem muita cantoria, tem muita rivalidade, tem muita imagem que é vendida de uma forma, mas não é bem aquilo, enfim, é basicamente isso, e tudo isso permeado pelas mulheres, né, que são ali as grandes protagonistas desse seriado, né, as mulheres que estão ali no comando dessas casas de composições, que são ali Febre, em Goiânia, as mulheres que estão ali donas de seus estabelecimentos, as mulheres que têm ali as carreiras dela como cantora, as mulheres que têm ali o poder da caneta de ouro, vamos dizer assim, nas composições das músicas mais bombadas, enfim, é bem interessante ver como isso permeia, inclusive, né, em alguns temas ali, como romance LGBT, que é a mais, através do personagem do Alejandro Calavrox, que ele interpreta um cantor chamado até David Cafajeste, que ele vende essa imagem do cara que é mulherengo, convicto e tal, e só que ele, na realidade, é gay, né, e se apaixona, inclusive, pelo segurança dele, que falou que não vai viver romances escondidas, não, que ele é muito bem resolvido, e ele quer viver a vida dele como ela realmente é isso, acaba causando ali um conflito para o personagem, que fala, cara, será que eu vou manter essa imagem para manter a minha carreira, ou será que eu vou cantar e ser a minha realidade? Então quer dizer que vocês estão disputando ela mesmo. Outra subtrama ali interessante é da Jennifer Diaz, junto com o Sidney Sampaio Kwanza, que eles formam ali uma dupla de irmãos gêmeos, inclusive, que ela descobre que ele ganha 30% a mais do que ela, só por ser homem, e ela faz as mesmas coisas do que ele, né? Então é bem interessante você ver aí como ela lida com isso durante a série. Bom, quero saber de vocês, se vocês já assistiram, quero saber o que vocês estão achando, coloca aqui nos comentários, e não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Até a próxima, beijo, beijo, tchau, tchau!